Paeja aqui na Boa Vista do Clube da Luluzinha As Poderosas O dono da pensão é Colorado, meu amigo Kleber, gente finíssima Mais um interato Aqui estão As Poderosas com alguns esfalques hoje, né? Era 20 e sobrou 14, mais ou menos Quem não vem, perdeu É, perdeu o Playboy Boa Vista e Sara Chefe Lazo na área de novo Em setembro vamos ter uma bonita para nós fazer, hein? 300 pessoas Um abraço Até a próxima